Música É um novo beat do verão Pra cheirar o pute Ela joga o rinho pro alto Não dá pra resistir Sem tentar apagar Que santinha E o clima tá bom Vai, desce, sobe Quebra, empina Mostrando o seu não Sou de bom, vou dizer que se vai com a mão Olha a roupinha dançada Em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver com o VG Eu vou mandar o grave bater Eu vou mandar o garibu Eu vou mandar o garibu Eu vou mandar o garibu O DJ 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1